Falar em arte marcial, ontem foi dia de karatê lá na Vila Olímpica Plínio Lemos, vamos acompanhar aí como é que foi a movimentação. Um domingo de muito karatê na Vila Olímpica Plínio Lemos em Campina Grande, com a primeira Copa Bunkai de Karatê Kitai, organizada pela ONG Nossa Ramadinha Melhor. Estamos extremamente felizes em estar participando, realizando essa competição, uma competição de alto nível, onde tem vários atletas aqui de vários estados, Pernambuco e outras cidades. Então assim, a gente tentou fortalecer o trabalho do karatê e também isso é importante demais para a nossa instituição, onde a gente, através do ato solidário, na inscrição do quilo de alimento, a gente vai poder fortalecer o nosso projeto que é o Sopom Solidário. E vocês lembram do pequeno Guilherme que nós mostramos aqui se preparando para a competição? Olha ele aí no pódio, orgulhoso pelas medalhas conquistadas. Um orgulho também para o pai que sempre acompanha o pequeno atleta. Estou feliz! Graças a Deus, além da formação de caráter, a gente poder ter o orgulho de vê-lo sendo premiado é enorme. Para nós é uma satisfação imensa. Aqui também estiveram participando karatecas mais experientes, como a funcionária Maria José da Silva Gomes, esbanjando força aos 62 anos. A importância desse convívio social é a integração, porque os esportes no geral e o karatê em específico, ele contribui para a união e a paz entre os povos. Mais de 130 karatecas de várias cidades da Paraíba e estados como Pernambuco estiveram participando da primeira Copa Bunkai de Karate Kitai, que teve o apoio da Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, a SEGEL. Todo mundo é vencedor. O intuito nosso aqui é confraternizar, fortalecer o projeto Karate Kitai, fortalecer o projeto Karate em toda Paraíba e dar essa alegria à nossa cidade, levar o nome da nossa cidade, Campina Grande, por todo o Brasil, por toda a região.